Há cinco anos a ONG Mulheres de Lenço de Rolim de Moura vem intensificando seus trabalhos para poder prestar um auxílio especial a pacientes em tratamento de câncer. Estamos aqui com a Leonora e ela vem nos dar mais algumas informações sobre o evento Jantar Beneficente que vem acontecer sábado, Leonora. Bom dia aos ouvintes, né? A gente está assim feliz com a parceria de vocês, né? E a gente vai falar sobre o Jantar da Associação, que é mais uma vez, já é o quarto jantar da nossa associação, graças a Deus, tem sido maravilhoso os outros três. E a gente espera superar, se Deus quiser, né? Esse quarto, porque nós estamos preparando coisas lindas para receber vocês lá. E aí nós estamos vendendo os nossos convites, estamos chamando a atenção de vocês, porque todo mês de outubro a gente dedica para falar sobre o câncer de mama. E aí nós fazemos esse jantar no dia 28 de setembro, que é para que a gente dá um pontapé inicial para falar sobre a conscientização de você estar se cuidando para ver como que está a sua saúde no mês de outubro sobre o câncer de mama, fazer sua mamografia, seu ultrassom mamário, ir ao médico, ao postinho e pedir a orientação do seu médico para que você faça os seus exames e esteja consciente de que se nós descobrimos antes, nós fazemos o tratamento antes. E quanto mais a gente descobrir cedo, melhor é o tratamento e mais rápido e menos doloroso. Os direitos dos pacientes que estão em tratamento de câncer. Nos conte um pouco mais sobre essa ação que a Mulher-Gentes também está organizando, Léo. A doutora Fabiana, da UAB, que me procurou, né? E aí, como eles, como os advogados, eles vão orientar, vamos ter um bate-papo aqui na associação. A data certinha a gente não tem, mas vai ser no mês de outubro e a gente vai estar divulgando, vai chamar vocês aqui para divulgar esse trabalho, que os advogados vão orientar as pacientes, né? Para que, assim, os direitos, porque nós não sabemos o direito que nós temos, né? E a mulher com câncer, ela fica muito debilitada, ela fica muito sensível e, às vezes, ela não consegue ir atrás dos direitos dela e nem fica sabendo os direitos que ela tem. Então, aí, a doutora Fabiana, né? Vai vir fazer uma parceria conosco e ela e mais alguns advogados vai vir orientar as mulheres aqui no mês de outubro. Obrigada. 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 Obrigado.